Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, são 12 horas e 21 minutos, você está ouvindo aí nos bastidores o negócio assim do... O pessoal está querendo silêncio agora, mas na verdade vai querer é som, vai querer é barulho. Solta aí as atrações do Louvarei, diretor, rapidinho, solta aí. Variedade Salmo 91 apresenta Louvarei 2015 com Diante do Trono, Fernandinho, Davi Sasser, Leandro Davi e Cristine de Marco e Derek Johnson do Jesus Culture. Dias 17 e 18 de abril no Sambódromo, garanta já o seu ingresso, informações 3877-3045. 12 e 22, coloca na tela agora, diretor, essa promoção do camarote é muito bacana, porque a gente sempre acaba estimulando um pouco a criatividade dos nossos telespectadores que participam dessa promoção. E aí ano passado nós tivemos também um grupo bacana aqui que participou com a gente, olha só, que tiveram essa criatividade aqui para fazer uma frase e tal, montando ali, como se fosse um mosaico, com vários banners ali. E acabou formando essa figura legal com as 30 pessoas que acabaram assistindo ao Louvarei de camarote. Eu lembro muito bem deles, muito simpáticos lá no dia. Esse Louvarei foi na Arena da Amazônia e aí o pessoal, esse ano, não ficou por menos, né? O diretor decidiu fazer uma foto ainda mais criativa e na falta do papel colocou ali, fez a letra com o próprio corpo. Interessante essa ideia, gostei muito. Toda a equipe de produção também que selecionou a fotografia, gostou, adorou a foto e é por isso que eles estão hoje com a gente aqui no estúdio do programa da comunidade. Onde? 12h23, Marcia Lasmar. Marcia Lasmar? Oi? Onde você está, Marcia? Respondida, Mara. Onde? Procure a Marcia Lasmar. Estou muito bem acompanhada, Mara Augusto, por essa juventude aqui do bem, juventude voltada para Deus, juventude que se esforça e briga para ser uma juventude melhor, né? Ninguém aqui vai para a bagaceira e fica bebendo não se quiser não. Olha lá, hein? E eu estou aqui com eles, que são os ganhadores da promoção do Louvarei. Vou sair aqui rapidinho aqui dessa energia positiva, só mudar de lugar, viu? Vou ali para frente para conversar com o Vinícius, que foi o idealizador aí, né? Vinícius, me conta aqui, o que é essa frase? O que significa essa frase? Bom, essa frase... Vai para frente assim um pouquinho. Não, espera aí, aqui. Aí que está ótimo. Bom, essa frase é como você está vendo aí, ó. Nós sem Deus não somos nada, entendeu? A gente tem que sempre estar lendo a Bíblia, agradecendo a Deus por cada dia que vem, com saúde, entendeu? E fé, só isso. Vocês fazem... Eu vejo a importância de Deus na juventude, é assim, de uma forma transformadora, dando um norte para o jovem que hoje tem uma vida social bacana dentro da igreja, tem essa intensa relação com Cristo. De alguma maneira, eu sei que em um momento da vida de vocês, vocês foram tocados por Deus. E esse toque representa um pouco do que essa frase diz hoje. É por isso que vocês estão aqui, imagina. É isso mesmo? A gente está assim, por isso. Representam que comunidade hoje? Que comunidade evangélica? A gente é da Assembleia de Deus. Muito bem. Então, zona centro-sul e zona norte, não é isso? É. Nova cidade e flores. É. Legal, legal. E como é que é o trabalho de vocês? E como é que é o trabalho de vocês? Essa que está aí ao seu lado pode explicar muito bem, porque ela trabalha também nas redes sociais, viu? É, né? Como é teu nome? Pode. Thalita Rebeca. Tudo bom, Thalita? Tudo ótimo. Graças a Deus. Trabalha com o que? Como assim, nas redes sociais? Não, eu não trabalho nas redes sociais. É por causa que, como todo mundo aqui, eu tenho Face, eu sou bem atualizada. Eu só comentei com ele que eu podia deixar meu Instagram aqui. Pode. Qual é o teu Instagram? Diz aí, arroba? Underline. Underline está ali da Rebeca. Rebeca com K, tá, gente? Rebeca com K, viu? Como é que é o trabalho de vocês lá na Assembleia? Vinícius, chega aqui, Vinícius. Deixa eu te falar o seguinte. Vocês vão assistir ao Louvarei de Camarote, meu amigo. Então, para os dois dias, você pode conferir. Aqui tem 30 ingressos de camarote. E para o outro dia, mais 30. São 60 no total. Leva o pessoal lá. Os dois dias. Obrigado aí, mano. Pode falar, cara. Pode falar. Fala nessa câmera aqui. Fecha aqui no Vinícius. Pode agradecer a comunidade, a todo mundo. Bom, obrigado pelos ingressos aqui. A gente agradece muito a Deus e ao pessoal que nos ajudou aqui. Está tendo tempo do programa agora, também da organização do Louvarei. Muito obrigado. A gente só tem a agradecer e é isso aí. E a gente espera que vocês se divirtam, viu? Viu, Vinícius? Também. Vocês vão se divertir? Eu não tenho dúvida de que vocês vão se divertir muito. Deixa eu mandar um beijo aqui rapidinho para a Lene, Mari e Marilza, fãs do programa da comunidade, são costureiras lá na casa da noiva e a Lene disse que adora o cabelo do Amaral. Ela fez questão de mencionar isso aqui. Ele é muito bem cuidado desse cabelo. Valeu, valeu. Faz massagem, né? Hidratação e tal. É uma vaquinha que eu tenho de estimação, dá aquela lambida especial lá. Um peço para vocês, viu, Vinícius? Pessoal, obrigado pela participação. Obrigado por conferirem no programa. Aproveitem demais o evento de camarote, vocês vão ver. É muito bom. É muito bacana. O programa está terminando um ótimo fim de semana para vocês. Segunda-feira tem mais. Até lá.